Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Comissão Especial da Câmara aprova novo Código de Processo Civil Corregedoria e TRFs definem metas para conciliação na Justiça Federal Juizados nos aeroportos registram mais de 13 mil atendimentos no primeiro semestre E você vai acompanhar uma entrevista com o presidente da JUF, Nino Toldo, sobre vitalicidade de magistrados Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar A Corregedoria Nacional de Justiça prorrogou o prazo para que os tribunais de justiça estaduais e federais possam esclarecer o andamento dos processos contra crimes de corrupção, peculato e sonegação A meta é zerar até dezembro de 2013 o estoque de ações de improbidade administrativa e crimes à administração pública que tramitam há mais de um ano e meio na Justiça Acompanhe os detalhes na reportagem de Carolina Augusta 31 de julho Este é o novo prazo que a Corregedoria Nacional de Justiça determinou aos tribunais estaduais e federais em todo o país para que informem quantos e quais processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública ainda aguardam julgamento há mais de três meses O Corregedor Nacional Interino, Guilherme Calmon, reforça a cobrança e destaca a prioridade de despachar esses processos Não havia no passado planejamento, metas estabelecidas, hoje não, hoje nós temos que resolver isso independentemente do resultado que venha a ser obtido, pode até ser, e como normalmente em alguns casos até será, casos de absolvição Mas que sejam julgadas essas ações, que elas não fiquem aguardando e que haja demora porque isso cria uma sensação de impunidade, uma sensação negativa de que o judiciário acaba, de certa forma, até pela sua omissão compactuando com fatos graves, enfim, isso não pode permanecer dessa forma Então a ideia de que esse julgamento se dê de forma realmente mais célere De 2012 para cá, mais de 46.600 processos antigos relacionados ao combate à corrupção foram julgados pelos tribunais federais, estaduais e pelo Superior Tribunal de Justiça que equivalem a 38,47% do total Os números estão bem abaixo da meta 18, aprovada durante o Encontro Nacional do Poder Judiciário cujo objetivo é zerar o estoque de ações desse tipo, que tramitam há mais de um ano e meio na Justiça Atualmente, 122.362 processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública precisam ser julgados até dezembro de 2013 Entre os tribunais estaduais, o TJ do Piauí e o da Bahia apresentam o desempenho mais baixo Na Justiça Federal, o pior índice de cumprimento da meta é o do TRF da Terceira Região com 32,44% do total de processos julgados Se o CNJ verificar que houve negligência dos tribunais para cumprir o objetivo traçado as cortes poderão responder a processo disciplinar Se identificado realmente desídia, enfim, ou até mesmo descumprimento de determinações por parte do Conselho Nacional de Justiça, é possível que haja instauração de procedimentos administrativos Nós todos estamos confiantes que isso não venha a acontecer A ideia é que realmente os tribunais cumpram, como a gente tem observado que estão cumprindo essas determinações dentro do prazo Para aqueles que eventualmente não cumpram, nós vamos analisar caso a caso e verificar se a hipótese deve gerar ou não algum procedimento administrativo disciplinar Os magistrados responsáveis devem responder ao questionamento da Corregedoria pelo Sistema Justiça Aberta, no portal do CNJ onde a população tem a oportunidade de acompanhar a produtividade das unidades judiciais e ainda terão de informar à Corregedoria Nacional o número de cada um desses processos Os Juizados Especiais, localizados em seis aeroportos brasileiros registraram mais de 13 mil atendimentos no primeiro semestre deste ano Nos aeroportos do Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro foram registrados 6.952 atendimentos Somente em junho, mês que foi realizado os jogos da Copa das Confederações foram contabilizados um pouco mais de mil atendimentos Já no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo o juizado do aeroporto teve uma demanda de 1.791 sendo que das reclamações registradas no órgão, 15% resultaram em acordos Enquanto no aeroporto de Congonhas, também em São Paulo dos 1.77 atendimentos, 29% tiveram acordos fechados Em Brasília, no aeroporto Juscelino Kubitschek foram mais de 3 mil pessoas atendidas nos primeiros meses do ano Já no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte 443 passageiros procuraram o Juizado Especial inaugurado no fim de abril E somente durante a Copa das Confederações os aeroportos de Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo realizaram 1.658 atendimentos aos passageiros O Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça Federal vão realizar entre os dias 6 e 8 de novembro O 4º Congresso Brasileiro dos Serviços de Saúde do Poder Judiciário São 350 vagas oferecidas aos profissionais da área para debaterem ações de saúde e assistenciais, preventivas e atividades periciais As inscrições vão até o fim de setembro Para mais informações, acesse o site do CJF A Escola Nacional de Mediação e Conciliação, ENAM abre as inscrições para o primeiro curso básico de mediação à distância São 2 mil vagas, preferencialmente destinadas aos servidores do Judiciário que já tenham experiência em mediação ou conciliação ou que pretendam atuar nessa área O curso está previsto para começar no dia 5 de agosto Para se inscrever no processo seletivo O endereço é o www.cead.unb.br Barra ENAM Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail inscrição.enam.sead.unb.br A seguir, Comissão Especial da Câmara aprova novo Código de Processo Civil E ainda nesta edição, você vai acompanhar uma entrevista com o presidente da JUF, Nino Todo sobre vitalicidade de magistrados É daqui a pouco no Justiça para Todos Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos Mas você sabe o que está faltando? Não tem Está faltando isso aqui, ó O cartão Minha Casa Melhor Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de imóveis, eletrodomésticos Depois você vai pagando um pouquinho cada mês Se você também conquistou a sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal Liga para esse número aqui, pede logo o seu cartão Minha Casa Melhor Mudança de Casa, Mudança de Vida Foi aprovado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados o projeto do Código de Processo Civil Agora a matéria segue para análise do plenário da casa Durante a sessão da Comissão Especial foram aprovados quatro destaques ao relatório do Código de Processo Civil de autoria do deputado federal Paulo Teixeira do PT de São Paulo O projeto determina as regras de tramitação de todas as ações não criminais o que inclui direito de família, do trabalho, do consumidor ações de indenização, entre outros O novo CPC prevê que os litígios sejam julgados por ordem cronológica evitando que causas antigas fiquem sem julgamentos O projeto de lei deve ser analisado em agosto pelo plenário da Câmara dos Deputados Mais de 13 mil processos devem ser resolvidos por meio de conciliação no segundo semestre deste ano pela Justiça Federal Esta é a meta estabelecida entre a Corregedoria e os Tribunais Regionais Federais para casos que envolvam créditos financeiros de habitação e ações de gratificação de desempenho devida a servidores públicos A conciliação tem sido uma alternativa mais rápida, barata, pacífica e efetiva para solucionar conflitos judiciais E é desta forma que a Corregedoria Nacional de Justiça e os Tribunais Regionais Federais da Primeira e da Segunda Região firmaram um acordo e traçaram metas para resolver mais de 13 mil processos no segundo semestre deste ano Em reunião com a Caixa Econômica Federal a empresa gestora de ativos e a Advocacia Geral da União a coordenação do sistema de conciliação do TRF da Primeira Região se comprometeu a solucionar pelo menos 5 mil contratos que envolvem o antigo sistema financeiro de habitação ou créditos comerciais negociados pelo banco Já no TRF da Segunda Região a meta é conciliar pelo menos 2.500 processos desta natureza A conciliação também será estendida para o julgamento de ações referentes a sete tipos de gratificações por desempenho devidas a servidores públicos Em parceria com a AGU, representando os interesses da União os Tribunais Regionais Federais da Primeira e da Segunda Região definiram a meta de resolver, por meio da conciliação, aproximadamente 6 mil processos de interesse dos servidores No dia 12 de agosto, uma nova reunião está prevista para definir metas para os TRFs da 3ª e da 4ª e da 5ª Região O Conselho Nacional de Justiça vai realizar nos dias 12 e 13 de agosto em Brasília a primeira competição nacional de mediação do Poder Judiciário O evento, que visa estimular as faculdades jurídicas a estruturarem centros judiciários de solução de conflitos vai oferecer 50 vagas a estudantes de direito de todo o país Mais informações no site www.cnj.jus.br Estão abertas inscrições para a 2ª edição do Encontro Nacional do Encarceramento Feminino O evento visa discutir questões relacionadas às mulheres privadas de liberdade e egressas Serão debatidos assuntos como prisão domiciliar, tratamento de grávidas e mães com filhos no cárcere revista íntima, tráfico de entorpecentes, mulheres em manicômios judiciários, entre outros E veja a seguir, uma entrevista com o presidente da JUF, Nino Todo que vai falar sobre vitalicidade de magistrados, entre outros assuntos É daqui a pouco, logo depois do intervalo Não saia daí! Que beleza de casa, hein Priscila? É, Regina, nós conseguimos Mas você sabe o que tá faltando? Entendo Tá faltando isso aqui, ó O cartão Minha Casa Melhor Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de imóveis, eletrodomésticos Depois você vai pagando um pouquinho cada mês Se você também conquistou a sua casa, vendo Minha Casa Minha Vida, do governo federal Liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão Minha Casa Melhor Mudança de Casa, Mudança de Vida Nos dias 25 e 26 deste mês, o expediente e os prazos processuais no Tribunal Regional Federal Da Segunda Região e na Justiça Federal de Primeira Instância na cidade do Rio de Janeiro Vão estar suspensos O motivo é a realização da Jornada Mundial da Juventude Onde a capital carioca vai receber a visita do Papa Francisco Os prazos processuais que venceriam nos dias 25 e 26 de julho de 2013 Ficam prorrogados até o primeiro dia útil subsequente Recentemente, o plenário do Senado começou a discutir a proposta de emenda à Constituição nº 53 Que prevê alterações no regime disciplinar de magistrados Em conversa com a repórter Gisele Mourão, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil A Ajufe, Nino Toldo, fala sobre a vitalicidade da carreira, entre outros assuntos Acompanhe Dois temas de interesse da Ajufe ficaram para serem votados no segundo semestre legislativo Um deles é a vitaliciedade de magistrados e membros do Ministério Público Qual é a visão da associação sobre essas PECs? Nós, das associações de classe da magistratura, procuramos mostrar aos senadores e também aos deputados Que existem situações em que a aposentadoria compulsória até se justificaria como pena Mas, por parte dos senadores, dos parlamentares de modo geral E isso não há a compreensão dessas hipóteses específicas Em função daquilo que a sociedade entende como sendo a aposentadoria compulsória As pessoas acreditam que a aposentadoria compulsória seja um prêmio E prêmio para o juiz faltoso, o juiz criminoso E nesse caso, a Ajufe e as associações de classe da magistratura, as demais associações Os juízes têm compreensão, e digo especificamente pela Ajufe Os juízes federais têm a compreensão de que essa aposentadoria compulsória como pena Em casos que envolvam crime, não deve ser aplicada Ela é mal vista pela sociedade, é compreensível isso Então, nessa discussão da PEC 53, se procurou estabelecer racionalmente essa discussão Mas, diante daquele clamor, daquela movimentação Daquela necessidade de resposta do parlamento aos rancês da sociedade Se preferiu estabelecer um regime que se extingue por completo a aposentadoria compulsória Independentemente do fato que o juiz ou o membro do Ministério Público tenha cometido Então, no texto de consenso que se estabeleceu entre os senadores, as lideranças do Senado, os partidos E ouvidas as associações, a que se chegou? Então, agora, pelo regime proposto, haverá, deixará de existir a pena de aposentadoria compulsória Mas haverá a pena de, pode haver a remoção compulsória A suspensão por até 90 dias E a disponibilidade por até 2 anos E aqui, acho que houve um avanço Porque, pelo regime atual, a pena de disponibilidade não tem um limite máximo Então, pode haver situações em que o juiz é afastado, é posto em disponibilidade E sem um prazo certo E aí o juiz fica posto em disponibilidade Com todos recebendo, proporcionalmente ao seu tempo de serviço Mas por um tempo indeterminado Ou seja, se estabelece uma pena de caráter perpétuo E a Constituição brasileira proíbe penas de caráter perpétuo Então, houve nesse ponto um avanço Se estabelece uma disponibilidade de até 2 anos Recebendo, proporcionalmente E nesses dois casos De disponibilidade e o da suspensão A decisão, como prevê a Constituição atualmente Deve ser tomada por maioria absoluta Dos membros do tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça Aqui são penas que podem ser aplicadas no âmbito puramente disciplinado Agora, quando se tratar de situação Em que o fato implique ou o crime Uma situação que gere, enfim, a perda do cargo A proposta discutida e acordada Dispõe que o tribunal ou o Conselho Nacional de Justiça Conforme qual órgão que esteja julgando aquele fato Deverá representar, por decisão de dois terços dos seus membros Ao Ministério Público para que, no prazo de 90 dias Proponha a ação judicial de perda do cargo E no curso dessa ação judicial O magistrado Que dela toma conhecimento Vai poder afastar o juiz ou o membro do Ministério Público Cautelarmente com vencimentos proporcionais Quer dizer, houve um avanço e houve uma satisfação à sociedade Não se tem mais essa situação de aposentadoria compulsória Por falta disciplinar Essa PEC toda é a PEC 53 Que tratava só da magistratura Existe a PEC 75 Que trata do Ministério Público Mas o substitutivo do senador Blairo Maggi Abrange as duas Estabelece um regime disciplinar Equivalente Entre a magistratura e o Ministério Público Porque as carreiras são equivalentes Existe simetria entre a magistratura e o Ministério Público E isso já foi reconhecido, inclusive, pelo Conselho Nacional de Justiça Na resolução 133 Então, com isso, a proposta PEC 75 Ela vai ficar prejudicada Em função de ser tratada numa só, na PEC 53 A votação não se concluiu neste semestre Porque o Senado Federal Esse acordo se chegou numa quinta-feira Já, todo dia se discutiu isso E no final da noite Já não havia um quórum suficiente para a deliberação Havia 50 senadores presentes ao plenário E há necessidade de 49 votos Sim, para a aprovação de uma emenda à Constituição E de uma proposta de emenda à Constituição Então, o presidente do Senado, Renan Calheiros Suspendeu a votação dessa proposta E isso ficou para agosto Outro tema é relacionado à elevação da idade de aposentadoria compulsória De 70 para 75 anos A JUF, ela é a favor da elevação ou não? Em relação ao aumento da idade limite de aposentadoria para a aposentadoria compulsória Aí já não como pena Aposentadoria natural decorrente do atingimento de uma idade Que hoje está em 70 anos A JUF é contrária a qualquer elevação Existem várias propostas de emenda à Constituição A JUF já se manifestou em todas, contrariamente E por que a JUF é contrária a essas PECs? Porque, basicamente, é o seguinte A carreira da magistratura é uma carreira já hoje um tanto difícil Nós reconhecemos, compreendemos a importância E o aumento da idade média do cidadão brasileiro A capacidade que tem as pessoas de uma certa idade Isso, respeitamos profundamente isto Mas entendemos que, num ponto de vista de carreira A idade limite de 70 anos é razoável dentro do sistema E, como eu dizia, há um saturamento da carreira, um afunilamento E a elevação da idade para a aposentadoria compulsória Apenas tornaria mais difícil e menos atraente a carreira Então, é preciso pensar naqueles que atingem uma idade mais madura Porém, também temos que pensar naqueles que ingressam na carreira E aqueles que estão no meio dela E esse universo de pessoas é grande E, portanto, é desinteressante para a carreira em si E para o serviço público em geral É bom que haja essa mudança periódica Que não se leve tanto tempo a haver alterações Porque, no âmbito judicial, por exemplo, é preciso de tempos em tempos Que haja uma revitalização da jurisprudência A elevação da idade limite de aposentadoria dificultaria isso E isso não é bom para a sociedade como um todo Então, essas são as razões básicas Pelas quais a Juf se manifesta contrariamente a essa elevação Na volta do segundo semestre, em agosto O senhor acredita que essas propostas poderão ser aprovadas? Há que diz respeito à aposentadoria compulsora Como penalidade, sim Eu acredito que isso deverá ser votado Até no Senado De uma forma rápida Porque já existe essa intenção dos senadores E, como eu disse, só não foi votado Pela ausência de quórum seguro Para aquela votação Em relação ao aumento do limite de idade da aposentadoria Já é mais difícil, no meu entender O tema não é pacífico Não é um tema consensual Existe muita oposição E a oposição a esse tema não é só da Juf Não é só das associações de classe As associações de classe Todas da magistratura do Ministério Público São contrárias, mas não é só isso Existem É um tema que gera divergência muito grande No âmbito do Poder Judiciário e do serviço público Em geral, então eu não creio Que essa matéria seja julgada Seja votada Num prazo tão curto Num segundo semestre Porque em muitas situações Dentro do Parlamento Brasileiro Para que haja uma votação É necessário consenso E essa matéria não tem consenso Você pode também assistir o Justiça para Todos Na página da Juf na internet Ou no canal da Associação no Youtube O endereço é www.youtube.com.br E o Justiça para Todos de hoje termina aqui Obrigado pela sua companhia E até o nosso próximo encontro Transcrição e Legendas Pedro Negri